Então, agora um poema no entardecer do Giorg Tráculo, do abismo mais profundo. Há um restolhau, onde caiu uma chuva negra, há uma árvore marrom, ali solitária, há um vento sibilante, onde rodeia cabanas vazias, como é triste o entardecer. Passando pela aldeia, a terna orfa recolhe ainda raras espigas, seus olhos arregaram-se redondos e dourados no crepúsculo, e seu colo espera o noivo divino. Na volta, os pastores acharam doce corpo, apodrecido no espinheiro. Sou uma sombra distante de lugares escuros, o silêncio de Deus, bebi na fonte do bosque. Na minha testa, pisa metal frio, aranhas procuram meu coração, há uma luz que se apaga na minha boca. À noite, encontrei-me num pântano, pleno de lixo e pó de estrelas. Na avelanzeira, soaram de novo anjos cristalinos.